O que você tá fazendo aí? Eu te juro, tá? Olha só, eu não queria. Tipo, junto. O meu pai me obrigou. Não. Esse é o JJ. O que foi? Chega das suas merdas. Das minhas? É, é isso mesmo, das suas. Você aponta a arma pras pessoas. Age como um maníaco. Como assim? Bom, eu me entreguei no seu lugar, tá? Sabe quanta grana eu devo com sua causa? Eu vou te pagar e eu nem te pedi pra fazer isso. Mas eu fiz. Não posso deixar você ser culpado pelo que eu fiz. Você tem muita coisa a perder. JJ, o que você tá fazendo? Contando a verdade. Pelo menos uma vez na minha vida, eu vou contar a verdade. Eles sempre vencem. Cooks vs. Pogos. Eles sempre, sempre vencem. Você não passa de um merdinha inútil. Cala a boca! Tem conta agora! Cala a boca! De onde vai ficar? 30 minutos! Eu me vinguei. Bem aqui, agora e sozinho. Virei saber. É exatamente o que eu vou fazer. Eu vou ir embora. Sozinho. Se você continuar fazendo essas coisas, vai acabar igual seu pai. Cuidado com o que fala. Você não tá cansado de apanhar? A questão não é essa, JJ. Porque eu tô. Tá o guardião dele? Sinto muito, mas eu sou o pai. Tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Eu não fiz isso. Eu comprei essa banheira. Pros meus amigos. Comprei isso aqui pros meus amigos. Quer saber? Não, quer saber? Amigos não. Eu comprei isso aqui pra minha família. Mas eu e você, cara... A gente não tem nada a perder. A gente não tem nada a perder, tá? Nada. Eu te amo. Vem cá. Eu te amo. Eu te amo, filho. Eu te amo, filho. Eu não tenho mais medo de você. JJ. Eu comprei pra vocês. Olha só o que eu fiz pra vocês, tá? Olha só. Olha isso. JJ. Não, não fica emotiva, não. Tá tudo bem. Tá bom? Lá doce lá. Trinta mil. Quando você vai pagar isso, garotão? Se tudo o que faz é fumar marconha e ficar à toa nesse Alzheimer. Isso aqui é tudo. Eu não consegui. Eu também te amo, pai. Eu não aguento mais ele. Eu vou matar ele. Eu só quero fazer o que você ama. Eu sei. Eu sei.